O município de Torre de Moncorvo acendeu as luzes da vila com um espetáculo de fogo de artifício junto dos seus munícipes. O espetáculo de fogo de artifício que foi o culminar daquela grande árvore de Natal iluminada e dos passos de concelho naquilo que quisemos demonstrar que é de bom e que é de bonito e que é possível fazer. E foi esta animação que as pessoas esperam sempre algo de novo, é a prenda do município também para as pessoas e isso faz com que as pessoas adiram e também é importante para os decisores locais sentirem este acompanhamento por parte da população. A população juntou-se na Praça Velha para assistir ao espetáculo. O espírito de Natal instalou-se na vila de Torre de Moncorvo. E o espírito de Natal chegou naquela que eu considero que é a mais bela vila do Nordeste Transmontano. E portanto não é preciso enfeitá-la muito, é ter as pessoas, os moncorvenses, aqueles próprios, o coração deles, o coração quente deles faz este espírito natalício. E portanto o que fazemos é recriar só um espaço que já por si é um espaço natalício. O espaço Pinheirinho também foi inaugurado, um espaço que mostra que através da reciclagem podemos construir o que quisermos. São vários os pinheirinhos que podem ser vistos neste espaço. Quando falamos das alterações climáticas e da necessidade de reciclar, este espaço Pinheirinho é exatamente isso. É aprender e ensinar às crianças que é possível reciclar e é possível fazer coisas bonitas e árvores de Natal e eventos como estes que eles fizeram. Torre de Moncorvo entra assim no espírito natalício com um acender de luzes junto daqueles que todos os dias trabalham e dão dinamismo à vila. Torre de Moncorvo